Música São 32 anos dedicados ao exercício da judicatura, dos quais a última década como ministra do Superior Tribunal de Justiça. Ao longo desses anos, a trajetória da ministra Regina Helena Costa trouxe importantes reflexões para o direito brasileiro em diversos temas. A obra Ensaios em Direito Público, os 10 anos da ministra Regina Helena Costa no Superior Tribunal de Justiça, é uma delas. Fico extremamente lisonjeada ter sido lembrada como inspiração para a elaboração desses trabalhos. Então eles é que estão de parabéns, a ideia foi desses assessores, mas há vários professores, há ex-alunos, há servidores. Então é um livro bastante representativo do universo do direito. São análises de questões relevantes do direito público presentes nas diversas obras, escritos acadêmicos e votos marcantes da ministra. Vários aspectos da vida têm impacto na tributação, não só pela exigência de tributos, como muitas vezes pela renúncia a exigi-los. Então não exigir tributos, conceder benefícios, imunidades, isenções, tudo isso faz parte da vida da sociedade. E é por isso que a sociedade deve se engajar na discussão de uma modificação do sistema tributário. O evento teve a presença da presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, ministros do STJ e do STF, entre outras autoridades. Eu tive a honra também de fazer a apresentação desse livro. Hoje, sem dúvida nenhuma, uma das grandes, para não dizer uma das maiores especialistas em direito tributário em nosso país. Ela toda vez se cogita de uma reforma tributária ou de uma modificação do sistema tributário, ela é uma das autoridades que é necessariamente ouvida. A chefe de gabinete da ministra contou como foi participar como uma das organizadoras da obra. É uma trajetória que acho que é inspiradora. A doutora Regina é uma pessoa que inspira não só as mulheres, mas ela é uma pessoa preocupada com os direitos fundamentais, com a implementação deles. Então eu acho que isso tudo ajudou a coroar esses 10 anos com essa obra aqui. Até a próxima.